Meu nome é Marcos e eu sou um caçador de promoções. Eu não sou nenhum anófilo, nenhum sommelier. Quem não sabe o significado dessas duas palavras, procura lá no Google. É interessante saber. Mas eu sei apreciar as coisas boas da vida. Eu fui criado no meio de imigrantes, meu pai era português. Meu pai adorava vinho. Ele colocava vinho até na sopa. Coisa de português, né? E o vinho hoje me traz boas lembranças da infância. É como se eu tivesse voltado no tempo e estivesse junto com meu pai de novo. E hoje quando fui no supermercado, a primeira lembrança que me veio foi a dele. A do meu velho. E falta o que ele faz. Saudades dele. Façamos então um brinde à vida. Porque é muito bom estar vivo. Tô aqui agora nos supermercados e eu vim atrás do vinho Dom Bosco. É, parece que ele tá dando prêmios. Vamos conferir? Eu tô procurando aqui agora o vinho Dom Bosco. O preço tá bom. R$ 11,90. Vou levar esse aqui. Não. Vou levar três. Porque levando três, eu tenho três chances de participações. Vou levar um seco, um branco e um suave. Tá bom, tá valendo. Essa é a promoção Unindo Gerações da Dom Bosco. E como que ela funciona? Na compra de um produto participante, vizinhos Dom Bosco, você cadastra o seu cupom fiscal no site. E concorre a um automóvel zero quilômetro e a 300 celebrações em família. São 150 mil em prêmios. São centenas de chances de ganhar. Consulte o regulamento. Aqui eu vou dar uma pincelada por cima nos principais tópicos do regulamento. Mas é importante ler ele todinho e estar inteirado sobre todos os itens. Os produtos participantes, praticamente toda a linha de vinhos Dom Bosco. Mas consultem os vinhos lá no site. Tá no regulamento. Não vão por mim, não. Eu vivo comprando produto aterrado. Vocês já viram. Essa promoção será adicionada a pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos. E aí você tem mais 18? Eu tenho um pouquinho mais, né? O período de participação será compreendido entre as zero horas do dia 1º de agosto até o dia 30 de novembro. A cada garrafa de vinho Dom Bosco participante adquirida, cujo comprovante fiscal de compra tenha sido cadastrado na promoção nos termos previstos neste regulamento, o consumidor receberá um número da sorte para concorrer aos sorteios mensais subsequentes, a data de efetivação do seu cadastro e também do sorteio final. Vejam lá no regulamento. Tem limite de participações. Vamos fazer um brinde a nós mesmos. Serão 20 contemplados por período de participação. E os sorteios serão pela extração da Loteria Federal. No mês de agosto são 4 sorteios. No mês de setembro são 4 sorteios. No mês de outubro são 5 sorteios. No mês de novembro são 4 sorteios também. E o sorteio final dará direito a um carro de zero quilômetros. São prêmios muito bons, gente. 350 cartões presentes pré-pagos, sem função saque, com crédito de 300 reais cada um. Tendo como mera sugestão de uso a aquisição de um almoço em família. Quer dizer, é dinheiro, gente. É cartão em dinheiro. E um cartão presente pré-pago, sem função saque, com crédito de 48 mil reais. Tendo como mera sugestão de uso a aquisição de um automóvel HB20, zero quilômetros. Quer dizer, se vocês não quiserem comprar o carro, vocês gastem como vocês quiserem. Eu estou participando e você vai ficar fora dessa? Então nós vamos aproveitar essa promoção e fazer um brinde à vida. Porque viver é muito bom.